De outro planeta, de outro planeta Muita grana, muito corre aqui na minha maleta De outro planeta, de outro planeta Eu tô abismado com o que eu faço com a caneta De outro planeta, de outro planeta Quero soltar eu tô focado, só vai ser na cabeça De outro planeta, de outro planeta Muito cash mocado guardado na gaveta De outro planeta, de outro planeta Quanto mais fama eu tenho, mas eu adquiro mais treta Rodando o planeta, rodando o planeta Nois acelera mesmo e eles batem na mureta Tipo uma marreta, meu só tipo uma marreta Sua mina é minha fã, então pode fazer clareta Mas é tipo larreta, dinheiro pra caceta Eles tenta me pegar, tô de jaguales de lambreta Quem, 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 quem? Que que tem neném? Sou eu mais cem Quero ver peitar, quem, 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 quem? Quem tem coragem? Não vira ninguém, só nota eles cem Temo bem além, você nem vem Nesse tipo trem, rolê de bens, dois tem camem Hoje eu tô mais cem, só nota eles cem Eles dizem trão é... De outro planeta, de outro planeta Muita grana, muito corre aqui na minha maleta De outro planeta, de outro planeta Eu tô abismado com o que eu faço com a caneta De outro planeta, de outro planeta Dos otários eu tô focado, só você na cabeça De outro planeta, de outro planeta Tô com muito peixe, morcado na minha gafeta Eu não quero treta, só quero buceta Tô com minha dama e eles morrem na punheta Eles copiam a minha letra Eu sou um cometa, bem-vinda com violeta Quando cê me vê se freia Vivo no meu mundo, como se fosse o ultimão Sei que cê tá puto, porque sempre tem esse combo Vou te deixar mudo, eu não sou vagabundo Trabalho pra caralho, meu rap é girar lucro De outro planeta, de outro planeta Mocada na minha gafeta De outro planeta, de outro planeta Só quero tu vovado, mano só você na cabeça De outro planeta, de outro planeta Documento que eu acho invocado na minha gafeta De outro planeta, de outro planeta Florece quando mira só acerta na cabeça De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta, de outro planeta